Fernanda Lapa morreu, aos 77 anos, a 6 de agosto de 2020. Na época, soube-se que a atriz estava internada num hospital de Cascais, mas a causa de morte, apontada como um cancro, nunca foi confirmada. A irmã, a também atriz São José Lapa, revelou, esta quinta-feira, 15 de abril, que a artista tinha um problema na vesícula biliar. Foi uma cena absolutamente deplorável, contou São José Lapa a Manuel Luís Goxa, no programa das Tardes da TVI, com o nome do apresentador. Nós tínhamos caminhos muito diferentes, mas afetivamente, eu tinha mais, em, ligação, com ela do que ela comigo. Ela não quis tratar-se, revelou a co-fundadora, em 2006, o espaço cultural das agoncheiras. Eu sabia que ela tinha uma coisa a nível da vesícula e tinha marcado ir ao médico, ir tratar-se, e não foi. Valdô se computou, São José Lapa garante que Fernanda Lapa o fez conscientemente. Ela era como o meu pai, fugiam dos médicos, dos advogados e dos cangalheiros, risos. Acho que foi isso, aquilo foi num mês e meio, rematou. A notícia da morte de Fernanda Lapa foi confirmada, na época, pela Companhia de Teatro Escola de Mulheres, da qual a atriz foi diretor artística desde a sua fundação, em 1995.